Olá, este é o vídeo de apresentação da pesquisa de iniciação científica referente ao edital de 2020-2021. Nele discorreremos sobre a análise das condições de segurança em travessias para idosos no DF. Foi realizado um estudo sobre atropelamentos e, sob a ótica da teoria, analisado como as características urbanas nas proximidades dos acidentes interferiam em sua ocorrência. Além disto, observando especificamente o grupo de idosos, foi estudado como a sua mobilidade reduzida, seu maior tempo de reação, sua visão um pouco mais desgastada, entre outros fatores, influenciam na ocorrência de atropelamentos e, consequentemente, na segurança viária deste grupo. Bem, para o estudo foi utilizada a tabela de dados fornecida pelo DETRAN, que contém dados de acidentes em um intervalo de 2009 a 2018. Esses dados foram organizados e estudados para que fosse compreendido um padrão e as relações entre eles. Além disso, foi utilizado o Google Maps para obter imagens das transversias, de forma a analisar as características urbanas dos locais dos acidentes. Os principais pontos encontrados foram de fatalidade entre os idosos, em que um índice atingia quase 10%, o que é um índice muito superior quando comparado aos outros grupos, que ficavam em torno de 3%. Foi ressaltado também o horário em que os acidentes ocorriam. A maioria deles ocorre à noite, mesmo havendo o menor número de pessoas na rua nesse período. Além disso, a condição da estrutura urbana em muitas das faixas analisadas necessitava de manutenção, seja nas calçadas, na iluminação ou na sinalização. Essa tabela é um exemplo de como os dados foram organizados. Nela há a divisão dos acidentes fatais e não fatais por faixas etárias, de 0 a 20 anos, 20 a 40, 40 a 60 e maiores de 60, que são os idosos. Pode-se notar que o índice de acidentes fatais nos idosos é muito superior aos outros grupos. Essa imagem é um exemplo das imagens utilizadas para realizar a análise das faixas. Nela nós podemos observar a sinalização, as condições das calçadas, podemos observar a iluminação urbana no período e a partir delas foram feitas as análises. Dessa forma, é evidente a necessidade de adaptação do meio urbano às pessoas idosas, já que nenhuma morte é admissível no trânsito. Além disso, realizar manutenções para garantir maior segurança à população como um todo e assim garantir um maior conforto para que todos transitem ativamente pela cidade. Obrigado.